Então, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa revisão, porque a gente ainda tem atividade sala, né? Lembrando que essa revisão é uma coisa bem light, o nosso conteúdo não é um conteúdo difícil. Nós estamos falando de algumas situações do meio ambiente e agora a gente vai finalizar com essa revisão. Vamos lá? A gente está aqui na aula 47.2 e a gente está falando da química orgânica e o meio ambiente. Nessa parte, nós falamos sobre os agrotóxicos, que são produtos químicos destinados ao uso nos setores de produção. Também são usados nos setores de armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, proteção de florestas, sejam nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais. Essa lei que nós temos aqui na nossa aula, ela refere-se a toda e qualquer propaganda que seja feita de produtos agrícolas ou ainda de alguns dos seus compostos, aonde tem que ser esclarecidas as advertências referentes ao uso desses produtos. Nós vimos vários tipos de agrotóxicos, cada um com a sua finalidade de uso. E é muito importante você saber que o agrotóxico não é um produto químico que você simplesmente pega e despeja na sua lavoura. Ele é um produto que tem que ser utilizado por pessoas capacitadas, que sejam formadas em áreas específicas para fazer uso deles. Até porque a maioria são concentrados, né? E aí tem toda uma situação para fazer a diluição desses produtos e um modo de aplicação. Outro detalhe importante que nós vimos na aula é que de acordo com o tipo de praga que você quer combater, nós temos um tipo específico de agrotóxico. Então é muito importante a gente frisar nisso, tá? E o mais importante para nós é observar quando a gente for fazer uso desses produtos que passaram pelo uso de agrotóxicos. Porque muitas das vezes esse agrotóxico ele fica ali impregnado na superfície dos vegetais e até mesmo de algumas frutas. Então vamos olhar e ver aqui mais ou menos a porcentagem que pode ficar impregnado na superfície de alguns dos vegetais? Então aqui nós temos, por exemplo, o pimentão, ele é capaz de permanecer ali com cerca de 91,8% dos agrotóxicos que foram despejados na plantação em sua superfície. Enquanto, em contrapartida, nós temos a batata que não absorve basicamente nada. O que isso faz a gente refletir? Que quando a gente comprar esses tipos de alimentos, nós temos que tomar um cuidado em fazer a higienização deles antes do consumo. Seja aquele que você comprou na feira ou ainda aquele que você adquiriu no supermercado, chegou em casa, faça a higienização desses alimentos para só então a gente poder fazer o consumo final. Porque nós sabemos que os agrotóxicos, eles são nocivos à nossa saúde. Isso independente da sua concentração. Imagine aí, anos e anos você fazendo a absorção desses produtos em seu organismo. E falar que eles são tóxicos, nós temos aqui uma pequena classificação da toxicologia desses agrotóxicos. Nós temos os que são considerados a classe 1, que são aqueles que têm a tarja vermelha. Eles são altamente tóxicos, independente do tempo que você se expõe nele, mesmo que seja por pouco tempo ou em pouca quantidade. Nós temos a classe 2, onde a tarja dele tem que ser a faixinha amarela. A classe 3, que a faixa é azul. E nós temos a classe 4, que a faixa é verde. Mas não se engane, mesmo essa faixa sendo verde, se você fica exposto durante muito tempo a esse tipo de produto ou se expõe a uma grande concentração do mesmo, ele vai também ter efeitos negativos para o teu organismo. Então, o desenvolvimento de doenças, como o câncer e até mesmo a intoxicação, que aí você vai ter irritação nos olhos, você pode ter náuseas, dores de cabeça e necessitar ser hospitalizado imediatamente. Então, a gente viu aqui algumas classificações, né? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos para a atividade de sala. E eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a nossa correção. E aí, pessoal? O que vocês acharam das atividades? Vocês notaram que essas atividades, quando a gente trata da química orgânica e o meio ambiente, elas são um pouco diferentes? A gente tem todo um raciocínio que está envolvido no meio dessas questões, né? E, às vezes, tem a questão de surgimento de dúvidas, justamente por causa desse tipo de raciocínio que, às vezes, nós não estamos acostumados. Então, para resolver esse problema, nós vamos agora para o nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá com a gente? Questão número 1. Essa questão número 1 fala o seguinte. Visando combater a fome no mundo, as sociedades humanas desenvolveram a capacidade de produzir mais alimentos. Surgindo, assim, as indústrias de fertilizantes, adubos artificiais, herbicidas e pesticidas. E os dois últimos conhecidos por agrotóxicos. Sobre as empresas agrícolas que utilizam agrotóxicos para aumentar a produtividade. É correto afirmar? Dois pontos. Aqui nós vamos ver qual dessas alternativas está trazendo uma afirmativa correta com relação às indústrias que utilizam os agrotóxicos. Aí tem aqui, letra A. As empresas estimulam o aumento da produção agrícola e barateiam o preço dos alimentos no mundo. Bom, a gente já observou, principalmente nesses últimos anos, um aumento regular que vem acontecendo nos preços de alguns itens alimentícios. Então, dificilmente essas empresas estejam aumentando a produção para estimular com que esse preço abaixe. Então, a letra A, vamos colocar ela ali como que ela não está muito certa, não. Letra B. Essas empresas atuam em parceria com pequenos produtores rurais e seus sistemas tradicionais de uso da terra. Não, normalmente essas empresas elas visam os grandes agricultores, né? Que fazem compras em grande escala. Então, a letra B eu não concordo, não sei vocês. Vamos lá na letra C. Essas empresas que são as que menos poluem, pois localizam-se em áreas rurais distantes das áreas urbanas. Isso aqui é um ponto muito importante da gente observar com relação aos agrotóxicos, tá? A gente pensa que a poluição, de um modo geral, ela só ocorre nos meios urbanos, porque a gente associa aos carros, às indústrias e todas essas situações corriqueiras do meio urbano. Mas nós temos poluição no campo, sim. E, de alguma forma, se a gente for observar os tipos de produtos químicos que estão presentes nos agrotóxicos, o seu uso inadequado pode, sim, não só poluir o solo, como também as águas, né? Nós temos alguns agrotóxicos que são solúveis em água, o que faz com que eles comprometam a vida aquática em algumas áreas. Então, a letra C, ela não está certa, tá, gente? Letra D. Essas empresas estimulam a competitividade, a concentração de terras e a migração campo-cidade. Olha, elas estimulam a competitividade, sim. Por quê? Se eu sou uma grande produtora e eu tenho ali acesso, recurso para fazer compras de vários tipos de agrotóxicos, eu vou ter menos prejuízo nas minhas colheitas, o que vai fazer com que eu tenha um maior lucro. Aquele produtor que não tiver recurso para esse tipo de investimento, a colheita dele normalmente não vai poder competir com a minha, né? Eu vou ter maior lucro que ele. Então, pode acontecer o quê com isso? De eu poder fazer compras de pequenos produtores que estão prejuízo, fazendo com que eu tenha uma concentração de terras. E aquele pequeno produtor que não conseguiu lucro, ele acaba migrando para a cidade. Então, para mim, a letra D, ó, correta. Vamos ver a letra E? Essas empresas fixam os trabalhadores no campo e contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais. Aqui a gente nem discute, né? Que não é bem assim que as coisas ocorrem. Então, a nossa resposta correta, de fato, é a letra D. Como a gente já discutiu cada uma delas, vamos para a nossa questão de número 2. A Constituição Federal, de 1988, previu a obrigatoriedade para o poder público de controle das substâncias que comportem risco para a vida. A qualidade de vida e os meios ambientes de forma que, quanto aos agrotóxicos, é correto afirmar quê? Então, ele quer saber aqui, o que nós podemos afirmar com relação aos agrotóxicos, no que diz respeito ao controle que o poder público tem sobre essas substâncias que podem gerar risco para a vida. Então, vamos lá. Letra A. Tal obrigatoriedade abarca o controle dos agrotóxicos e seus componentes, incluindo os principais, os princípios ativos e os produtos técnicos, as suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. Então, ele está falando aqui que essa obrigatoriedade de controle, ele vai incluir não só os agrotóxicos, mas todas as etapas e todos os produtos que participam da sua constituição, da sua composição. Letra B. O registro dos agrotóxicos é condição para sua produção e comercialização no território nacional e deve ser realizado no órgão ambiental municipal ou, na sua falta, no órgão estadual competente. Bom, gente, alguns produtos químicos, e os agrotóxicos fazem parte disso, a sua compra é regulada pela Polícia Federal, tá? Assim como alguns produtos químicos que são usados em aulas de faculdades. Letra C. O registro dos agrotóxicos é condição para sua produção e comercialização no território nacional e deve ser realizado no órgão ambiental municipal ou, na sua falta, no órgão estadual competente. A letra D e a letra C aqui estão bem. Letra D. Bom, gente, nessa questão aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Quando a gente está falando sobre produção, venda de produtos químicos, essa obrigatoriedade de controle do poder público, ela vai englobar todos os processos que fazem parte da produção desses tipos de produtos. não somente o produto final, tipo, ah, eu vou trabalhar, vou estar trabalhando ali com a fabricação de um agrotóxico X. Somente aquele agrotóxico que é regulado? Não. Todos, toda a compra de materiais, de suprimento para a fabricação do produto final é regulado pelo nosso poder público, né? Eu tenho que ter alvaraz, eu tenho que ter permissão e isso inclui toda uma burocracia, né? Para ser adquirida. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra A. E a nossa terceira, não menos importante, questão, é uma questão do Enem que fala assim. Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, Por outro lado, como ser social, cada dia mais sofística, os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural. Então, aqui ele está falando que, primeiro ponto, o ser humano, ele é uma parte integrante da natureza e necessita da natureza para continuar sobrevivendo. No segundo ponto, ele fala que, quando o ser humano ali, o ser social, ele está sofisticando os mecanismos para extrair recursos naturais, ele está alterando profundamente os ambientes naturais, ele está quebrando a harmonia que existe nos ambientes naturais. Com relação à consequência do avanço dessas técnicas sobre o meio natural, qual que vai ser a correta? Aí nós temos, a sociedade aumentou o uso de insumos químicos, agrotóxicos e fertilizantes e, assim, os riscos de contaminação. Sim, aqui a coerência dessa alternativa, ela é óbvia. Se eu aumento o consumo, a produção de produtos químicos, consequentemente, eu estarei aumentando os riscos de contaminação do meio ambiente por estes, né? Pelos tantos agrotóxicos quanto pelos fertilizantes. Na letra B fala assim, o homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir a harmonia na vida social. Não é bem assim. Ele consegue, sim, explorar, mas ele não está conseguindo ter essa harmonia da vida social com o meio natural. Letra C, as degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a recriação da natureza. Vocês acham que é possível a gente pegar áreas que estão, digamos, quimicamente contaminadas ou que foram devastadas por extração de minérios ou queimadas e recriar a natureza tal e igual elas eram antes? Não, né? Então, algumas dessas degradações, elas não são reversíveis. O que é um processo reversível? Quando eu consigo desfazer e voltar ao que eu tinha antes. Não é o caso, a gente está vendo aí que a degradação do meio ambiente, ela está só avançando, não está regredindo. Então, a letra C está fora. Letra D, o desenvolvimento técnico dirigido para a recomposição de áreas degradadas superou os efeitos negativos da degradação. Nessa letra D, ele está dizendo que o desenvolvimento tecnológico para a recomposição de áreas está sendo maior, está superando as áreas que foram degradadas. E isso não é verdade também, né, gente? A gente está vendo aí, não só no nosso país, como em quase todos os locais do mundo, que não está tendo esse efeito de recomposição maior do que os efeitos negativos da degradação. E a letra E, as mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável. Bom, petróleo não é de caráter renovável, o carvão mineral não é de caráter renovável, assim como algumas florestas que hoje nós temos aí, que foram basicamente extintas, também não são de caráter renovável. Então, observando cada uma dessas alternativas, a alternativa correta para a gente é a letra A. A sociedade aumentou o uso de insumos químicos, que são os agrotóxicos e fertilizantes, e assim os riscos de contaminação. Bom, pessoal, e aí a gente encerra mais uma aula com uma atividade, e foi sucesso vocês, eu tenho certeza, e a gente se encontra na nossa próxima aula, viu?